Você sabia que Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, é considerada a capital brasileira do skate? E que o município tem a primeira pista de skate da América Latina? A cidade que deu origem a todos os outros sete municípios que compõem a Baixada Fluminense é o nosso destino deste mês. O programa Na Estrada, que te leva a todas as cidades do estado do Rio de Janeiro, vai desbravar Nova Iguaçu. Conhecer a história, os recantos, a economia, os pontos turísticos e seus ilustres cidadãos. Não sai da minha memória, do meu coração. Amo Nova Iguaçu. É nesse sábado, às oito e meia, e com reprise no domingo, às nove da noite. Amo Nova Iguaçu.